Estabiliza ali na casa, fica na casa Que aí nós vamos fazer esses dois aqui Na volta a gente vem e estoura Polícia, senhora, por gentileza, abre a porta pra gente, a polícia, mandado de busca A casa está cercada, por favor, está tudo bem, tudo tranquilo Não estão não, o endereço está aqui certinho, é só a senhora abrir e eu explico Estamos aguardando aqui Qual o nome do alvo? Dá uma descida pra conversar com a gente Vamos ver quanto tempo ela mora, será que tem mais uma casa? Gente, pode descansar, está liberado, obrigado, desculpa o erro Tá bom, 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 bom descanso aí pra vocês Nihil aí, Nihil também? Segue, vamos pro outro, bora Tem mais dois, 17 Tem mais dois, 17 Tá tudo bem, descansa, fica tranquilo É porque é muito 17 na mesma rua, tem esses aqui, tem mais três Tá bom, desculpa o incômodo, bom descanso Depois da velha lá de bofete eu não acredito em velha nenhuma É verdade É que aquela velha foi tão convencente quanto essa, né? Tá lá embaixo da cama, escondidinha Depois daquele dia eu não acredito mais em ninguém Nihil? Nihil Nihil, mergulhou ou tá onde? Tá na... Na... Quantos alvos tem mais em andamento? Nosso tem mais um A gente foi em um É, tem um mergulhão só que tem outro E o Virgílio tá em outro Checa dele se deu positivo E se deu positivo pede pra estabilizar Vambora Tá longe, cara É Alvo É, esse é o rão que tá lá na praia Tá em Nihil Tá em Nihil aqui Dá cumprimento só e vê se tem alguma coisa dele aí Tá longe 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 E o... O Valtrucínio levantou tudo Fazendo as pesquisas É... Então o Valtrucínio já deu então os dois nome que ele usa Deu Tá aí Pega aí pra você ver É agora, direito? É agora, reto Esse aqui Da porta mesmo? É, mete em cima da calçada aí É O cara do coitinho A porta já toma um susto Bom dia Tudo bem? Como é que vai? Preciso falar com o síndico Será que você consegue tocar lá? Fala que é polícia civil Que a gente tem... Conversar com ele Por favor Será que ele tá acordado cedo? É É bom que ele já vai fazer uma caminhada na praia depois Nesse 1 Estou a dormir. Acordou o homem? Acordou o homem. Ainda tem duas horas para ir embora. Está acabando. Duas horas demora. É a pior hora. Verdade, está acabando. Sono danado. Estou louco para ir para casa. Bom dia, como é que é? Rogério, nós estamos com uma ordem judicial, cumprimento de mandado em um apartamento de vocês. Qual que é o apartamento? Esse rapaz aqui, você conhece ele? Segura. Não entra em um minuto aqui. Vocês são policiais da 8ª Seccional de São Paulo. É longe, hein? O pessoal já entrou nos outros endereços lá, a gente está com medo que alguém avise ele. que tem vários endereços. Obrigada. Lisa, vamos lá. Je缺 enberry Deus. Estou sobre a sonar. ちょいました. Cumprir Deus. Estou pra dentro, porter resp reiem de São Paulo. Oi, o que é m collage? Não tô, eu pesquim! É mesmo. Abre a porta para a gente ver Beleza? Senta aí, faz favor Senta aí, faz favor Tem mandado de busca para casa Pode pôr um roupa-mústria, por favor Tem mais alguém na casa? Beleza Você acompanha a gente Estão cumprindo vários mandados De busca e apreensão Está vindo de São Paulo E aqui é um dos endereços Quer dizer, dá uma Olhada aí Acredito que seja estelionato Você tem empresa? Tem Deixa eu ver se a senhora já se trocou aí Pode ir lá Gui Se quiser acompanhar Se ela quer sentar aqui, você pode acompanhar a gente Você quer dele, seu computador? Pode, pode ser Passa aí, seu ouro, Néstor? Vamos ver o plano? Pode Cadere deühren Cartabilidade de criticar Tem que ter hecho um? Tem que ter注意 Ouve Com Brandão Para não tem performs Não, não 재cair Vamos ver Vamos ver Of... Tem um B.O. aí na casa, mano, já pra adiantar ou não? Nada! Nem pra comer ele obedece? O doutor falou sobre o computador, computador, telefone... Deixa eu dar uma olhada nos carros, ó... E obedece sua mãe? O doutor falou sobre o computador. 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 Tá? Tá. Mas é você também, né? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Quantos carros você tem na garagem lá? Um carro. Só um carro, só? Um carro que está aí mesmo. Um Mercedes, um Corão, duas Mercedes. Tem alguma coisa, senhor, só... Tipo assim, nem sei se vai dar para resolver isso com os senhores aí. A gente tem que ser, não vou mentir em coisa alguma. Joga-se fora. O carro seu que está aí, qual que é? Audi? É. As duas Mercedes, Mercedes, Corolla, Mini Cooper, não? Não. Não é tudo que acho que deve ter cruzamento de dados vinculado na empresa ou em algum outro nome? Não, não tive nenhum desse carro. Não, não. Tranquilo. Pode ser, a investigação já não vem de agora. A gente vai para a delegacia e o delegado que vai apreciar ele que está tocando inquérito. Então, a nossa equipe foi designada para vir aqui e levar você para lá. Vai lá na Oitava Seccional mesmo, em São Mateus. Que delegacia é essa? É uma delegacia territorial, só que ela abrange, como ela é seccional, ela abrange a área de várias outras delegacias. Mas qual vai? São Mateus, ali em Sabopemba, em Londres, na Leste. E no sentido Cidade Tiradente, Itaqueira. É em 69? 69, exatamente. É no prédio do 69. Mas o senhor é uma equipe? Uma equipe, só que tem várias equipes na rua já, hoje, para cumprir mandados em vários outros lugares. Como que vocês conseguem tirar? A investigação não foi, foi só passada para a minha equipe. A investigação não é nossa. Então, a nossa equipe teve incumplência só de vir aqui e cumprir esse mandado. Quem está a par são o delegado e os escrivões lá. E aí já, e uma outra aqui. Deixa eu colocar o arroba então, né? Pode colocar aí. Pode ir no carro, Manu? Aham. Deixa eu ver o carro, cara. Você tem filho? Você tem filho? Quanto? De idade? Uma filha, né? Filha de 21? É, meu Deus. 21, 21, 21. Deixa eu ver o carregador também. Eu tenho que falar com o, qualificar o síndico e o porteiro lá. Seu filho trabalha? Trabalha, né? É, trabalhou. Com o setor anti-fraude? Não. Ela trabalhou, né? Qual banco que era? Ela trabalhou no banco de... O que é que era? É. Já está aí. Boa noite, claro! O que é que é lá? É, não tem como, a gente vai ter que te levar lá Não, peraí O diretor, eu sei que você acabou Aí chegando lá, você vai ver qual é a investigação que tem em cima de você Eles vão te explicar direitinho, entendeu? A gente só foi incumbido aqui de cumprir o mandado A gente não sabe nem direito em que pé que tá essa investigação É que eu falo pra você, não tem arma aqui não É a árvore de Natal É a caixa ali, não tem nada, né? Você teve passagem do que? Então, daí era um assalto, muito tempo atrás de 90 e 2001 Você ficou procurado? É isso que você ficou procurado? Aí depois eu fiquei presado num furto Furto? Eu saí em 2014 e não voltei mais Saiu do que? Sardinha? É, mas eu não saía nunca Eu fui guardado três anos Você ficou quanto tempo guardado? Três meses, aí eu saí Três meses? Três meses? Aí você tinha que cumprir quanto ainda? Sete meses Pode de meses, mano Você saiu e ficou procurado, mano Tanto cara aí que tem que cumprir anos, mano Você tem que cumprir meses, mano Se tivesse pagado sua cadeia, você tava de boa, mano Você tem alguém pra deixar com ele? Ou alguém aqui? É? Quantos anos tá aí? Quantos anos tá aí? Fazer dois? Tem dois desde lá em casa 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 Coisa Coisa Só 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 pra gente não tem como descer Se não Hoje não, né? Sei lá Se tá de boa A gente vai pra lá em casa Tchau Pegou Pegou? Tá com o celular aí? Você tem? Você tá com o celular? Seu, seu mesmo? Valeu, mano Obrigado Olha o geral, o golão que ele é, hein? Os olhos e o golão Nada lá, não tem nada Dá lá no seu carro, lá de documentação, nada Acho que não Legendas por Tiago . . . . . . Ele faz de propósito, igual o meu. Meu bilheteiro é minhas roupas. Ele faz de propósito, igual o meu. 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 Ele faz de propósito. Ele faz de propósito. É só passar lá Pode deixar tudo aí Não, mandei por 100 só de álcool Para aí que não é álcool Para aí que não é álcool Ai meu Deus do céu Nunca vi que é só gasolina Bom dia Bom dia Ele mora aqui senhora? Não Onde ele está morando a senhora sabe? Mas já está preso já, está na Baixada A gente já sabe onde ele está Qual o nome da senhora? É meu Nome da senhora? Não dá licença Tá bom Não tem problema Fique tranquila Tem nada dele, não tem quarto mais dele aqui Nada, nada Faz muito tempo Diz que eu vi quem que é Não Está no seu nome? Não Pode me mostrar o caminho É jogo rápido Só que a gente vai matar aqui rápido Não iria atrapalhar vocês aqui São 3 famílias São 3 famílias São 3 famílias São 3 famílias E não tem nada dele aqui A polícia veio aqui A polícia não achou nada A gente já está indo embora Tá bom? Desculpa incomodar Não Mas não De guarulho Na casa Mandar agora de manjar para ele No botete Tudo viu, ó Vamos ver Não pode ser Pisado aí pro fome cominhado Cheio de merda? Opa Se eu pisar nos negócios aqui Eu me separa nunca mais Essas arquiteturas aqui é o que faz, né? Ah, o pessoal é... Dinhoso O cara chegar bêbado aqui caindo e morre Olha aqui, nesse avalo aqui, cabeça Nem acha mais o corpo Alguém já foi utilizado Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tá bom, senhor? Tranquilo, doutor Deixa eu dar uma analisada aí Com licença Vem pra cá, gatinho Deixa eles entrar aí, depois senta Coisa rápida, só vou dar uma olhadinha Conversar com o policial e não vou atrapalhar alguma coisa Não, você não está atrapalhando nada Posso ir ao banheiro? Tem até cafezinho gay na frente com o rapaz aí E aí? Isso aqui é a Jéssica que foi identificada Pelo pessoal do Itaú Na operação Esse aparelho deve ser o que foi identificado lá Que eles falaram que foi um Samsung Nome do alvo? Jéssica Jéssica Foi um Moto A que foi utilizado E um Samsung, como tem dois aparelhos aqui semelhantes Pode ser um desses aí, tem que ser periciado Essas maquininhas aqui estão pra vocês Ele falou que comprou um para fazer Uber E outro quando ele estava prendendo Marmitex Quem que é a Jéssica? A Jéssica é a esposa do Victor Ela está presente? Ela está presente, é uma senhora que está ali fora Ela falou que não tem atividade com banco Não emprestou conta Se aconteceu alguma coisa A revelia dela Ela não emprestou, não autorizou nenhuma movimentação em banco Ela tem trabalho regular? Não, agora está em casa Não está trabalhando? É só o marido do trabalho O senhor é marido dela, da Jéssica? Sim Deixa eu fazer um papo com ela aqui rapidinho Estranho isso, hein? Vai pra fora Tudo bem, dona Jéssica? A senhora nunca teve nenhum contato Com nada de banco Itaú Nunca teve conta Tem conta no Itaú? Não, esse aqui é perigoso Pega o seu fuzil lá Deixa eu ver o seu Pega o seu fuzil Que eu quero ver se é pau Então a senhora nunca teve conta no Itaú? Tem conta no Itaú Mas nunca operou Eu deposito na conta dela Quem usa o cartão dela na verdade é nenhum Alguma vez vocês fizeram estorno de conta? Movimentaram? Nada? Olha o fuzil dele que é bonito Parece que não comeu a cor Segura aí Segura assim Segura assim Segura assim É isso aí É uma investigação técnica É uma investigação que demanda Análise de dados bancários Análise informática Cruzamento de dados Como eu não estou vendo nenhum indício de prisão em flagrante aqui Aparentemente uma família de bem Você tem carro? Eu tenho carro Eu vou pedir que vocês deixem as crianças com alguém Não tem? Então leva as crianças juntos A gente precisa para a delegacia Ali para a sede do 69 Mas vai seguindo vocês Não tem problema Não precisa nem seguir Pode ir direto É que eu não sei Eu estou sem celular Eu não sei nem Então vamos Então vamos a gente vai lá sentar Ouvir e prestar o depoimento E a gente vai conduzir a investigação com calma Você acha que demora muito tempo isso? Uma hora e meia a gente resolve Precisa trabalhar um pouquinho hoje? Não, a gente resolve São 7,86 no máximo Vou chutar um pouco alto No máximo 10 da manhã aqui Então só recolhe os documentos, os aparelhos As maquininhas de cartão Preciso analisar também Mais nada da casa, tudo certinho Eu sei lá Estamos juntos Esse aqui ela não tem nada Por que tem luz? Luz para iluminar de noite Quando vai trabalhar de noite O seu tem luz? Não Eu vou comprar uma lanterna para você de presente Aí você vai ficar confusindo com uma lanterna Beleza? Demorou É exclusivo para raio Esse não é bala não Esse é raio Esse é raio de guerra Natão É laser? Esse é laser não é? Deixa eu falar Ele estava perguntando Ele falou que alguma coisa ali Que aconteceu sobre É muito delicado É então Mas eu estava explicando para ele Que um tempo atrás Apareceu um chip da Claro No nome dela Um chip Que não foi o nome que pediu A gente foi lá na casa Ele falou 5 meses Para eles tirarem a dívida Do nome dela Agora se tem alguma coisa Leve esse documento também Eu falei para ela A senhora já trabalhou com o que? Eu só com comida Registrada Nunca trabalhei Ela trabalha vinho em barzinha A gente conheceu Ela trabalha vinho em barzinha E o senhor trabalha com o que? Eu trabalho com Uber Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Leva, leva, leva Vamos lá Você gostou do meu fuzil mesmo? Leva, apaixonado por arma Eu falei para ele Eu trabalhei de ambulância Ele vem sirena Ele fica doido Fica doido? Então vamos lá Vamos lá Leva, você limpa? Está treinando? Fazer a caminhada Gosta? É saudável ou não? Está voltando a engordar tudo aí Ele está indo para a casa de novo Posso idade? Minha idade? 50 anos Você sabe o motivo de você estar aqui? Não O motivo do que você está sendo acusado? Não Você está aqui como inocente Então não tem a mínima noção do que fez? Não sei Não sei O senhor tem passagem criminal já? Não, só de agressão física Eu falei para o rapaz Tem uma lesão corporal? É, lesão corporal Porque eu trabalhava de segurança Saberia 25 anos no novo histórico Positivo Você está sendo acusado Da prática de estelionato Por conta de uma investigação que está em andamento E a gente vai sentar Ouvir o senhor Ouvir a sua defesa E ver se realmente vai ter comprovação Que o senhor participou ou não Então o senhor está aqui na condição de investigado Não está preso Tá? E a gente vai analisar o que o senhor tem de argumentos Contra as provas que o crime interno Tudo bem? Tudo bem Alguma dúvida? Não está preso Por hora só isso Se a prova for consistente Talvez seja tomada outra medida Mas por hora A acusação é de estelionato É uma investigação de estelionato Desvio de dinheiro de conta bancária de idosos Pode ser que não seja você É uma investigação E aí você vai ser investigado em relação a isso Beleza? Leve ela para dentro para aguardar Pode ficar tranquilo Se você não estiver próprio Ninguém faz coisa errada aqui Agora se for você eu não posso fazer nada É com você Tchau